Eu só vim porque o meu filho existiu muito. Mas está claro que você não gostou. Dona Josefa, quando eu entrei, a senhora estava falando mal de mim pra Pathy. Com licença. Eu não menti de nada. Você não me quer nem por perto do Theo, nem da minha neta. É, mas eu fiz de tudo pra ser sua amiga. E a senhora não quis. Mesmo eu sabendo que a senhora era contra o meu casamento. E por acaso eu já respondi isso? Pois é. Mas eu fiz de tudo pra me aproximar. A senhora que não quis. Só faltei me ajoelhar, implorar. Acontece que eu não sou santa. A senhora quis a sua guerra, pois teve guerra. Ok. Tá boa a salada? Ótimo. Tá, obrigado. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu me opus ao casamento de vocês porque eu achei que não ia dar certo. Toda mãe só quer o melhor pros seus filhos. Não ia dar certo por quem? Os motivos não vêm ao caso. Mas eu quero saber. Porque existe uma grande diferença de idade entre vocês. E isso pesa no relacionamento. Gente, nada mais antigo. Aquele velho preconceito em que um jovem rapaz precisa de uma jovem moça. Pois eu quero lhe dizer que eu adoro o seu filho e ele a mim. Isso que você sente pelo meu filho não é amor. Ah, o que a senhora sabe sobre o amor, hein? Não é nem nunca foi amor. E o que é, então? É... Ô, filho. Tava te esperando. Tá na hora de ir. É cedo ainda. Não. Quem era no telefone? O Mauro. Ah. Ele vai visitar o Alexandre no domingo. Queria saber se alguém daqui vai. E eu só vou no próximo. Ô, Zéva. Oi? Você me falou que queria ver os trabalhinhos que eu estou fazendo. Vem um instantinho aqui que eu vou te mostrar. Estou fazendo uma colcha pra parte, mas está me dando um trabalho que você não pode imaginar. Eu copiei de uma revista. Eu senti o clima meio pesado. Acontecendo alguma coisa? Não. Mas agora vai acontecer. Te amo. Eu te adoro. Vou descer, vou pegar no carro. Enquanto você se despede. Não demora, tá? Tá bom, filho. Não demora, não. Tchau, meu amor. Tchau. A senhora me disse uma coisa que me intrigou muito. Que eu não amo o meu marido. A senhora tem razão. Eu adoro o Théo. Isso que você sente pelo meu filho não é amor de nada. A senhora não acha que está sendo muito pretenciosa eu querer saber mais dos meus sentimentos do que eu mesma? Você é apaixonada pelo Théo? É claro que eu sou. Paixão não é amor. Eu sei que você é casou apaixonada, continua apaixonada, mas essa paixão louca está arrebentando com a vida de vocês. Dura, Zéva. E um dia ela vai acabar. Pode ter certeza. A senhora é o que é, dona da verdade? Vamos fazer uma coisa. A senhora cuida da sua vida, que da minha relação com o Théo cuido eu. Eu sei que dói, sabe, Zéva? Mas ouve bem o que eu vou te falar. Amor não se cobra. Amor é companheirismo, é respeito, é confiança. A senhora não acha muito estranho que uma mulher divorciada, sozinha, tantos anos, fique por aí ditando regras sobre o amor? Pode ser. Mas o teu casamento está afundando e eu só estava querendo. A senhora não soube segurar o seu marido. Tenha certeza que eu vou saber prender direitinho o Théo. Dena, eu não estou querendo entrar em atrito com você, não. Eu só quero te avisar de novo. Cuidado. Esse sentimento louco que você pensa ter pelo Théo é paixão, não é amor. Acho bom a senhora parar por aqui. E foi por isso que eu me opus ao casamento. Não porque você seja 12 anos mais velha do que ele. Mas é porque você não ama o meu filho. Acho bom a senhora calar sua boca. Eu não aguento mais ouvir a sua voz. Essa mulher só vem aqui pra me infernizar. Ah, Dena. Você devia ter ido acompanhar a sua sogra até o carro. Ficou muito feio, filha. Não é? Foi pra isso que eu te dei educação? Mãe, eu não sou hipócrita. Depois das coisas que essa mulher disse, não tem que ficar os beijos e abraços com ela, vai? Pois olha, eu convidei pra ela voltar mais vezes. Pois não devia. Dena, não é assim não, minha filha. Ela é mãe do teu marido e o Théo gosta dela. Mãe, pelo amor de Deus, essa mulher foi sempre contra o nosso casamento, não foi? E aí? Nunca quis dividir o filhinho dela com ninguém. Ah, Dena, tem problema, não é assim. Não é assim o quê, mamãe? Ela não perdoa eu ter feito o Théo estudar, subir na vida, se tornar quem ele se tornou. Coisa que ela não conseguiu, não é? Não precisa ficar repetindo o que todo mundo sabe disso, né? Essa mulher entende do amor, esse jabuti chato, velho, feio, malcriado. Eu quero que essa mulher me deixe em paz, hein? Eu esgano ela. O que ela pensa que é? Ninguém pra chegar aqui e dizer que eu sou 12 anos mais velha do que Théo, que eu não amo o Théo, que eu não amo o Théo, o que ela entende de amor, mamãe? Você acha que eu não amo o Théo? Se liga, mamãe. Meu, bota o aparelho. Ah, não vim aqui pra ouvir bobagem, minha filha. Eu desliguei. Tá, vou ver figurinha. Eu desliguei. Eu desliguei. Eu desliguei. Eu desliguei.